E esse Red tá passando de uma mão pra outra, né? A Mumu trouxe pra cá. Nós pegou. Passou pra ele. Tentado de Braut dele. Não deu. Nossa, velho. O Tuduro de Rue, viu? Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. Biosito aqui com vocês pra trazer mais um episódio da nossa série do Zero ao Mono de Trindamere. E hoje a gente tá aqui com o nosso Trinda pra fazer uma paradinha meio diferente, rapaziada. Vamos lançar o nosso Trinda Full Attack Speed, mano. Eu vou atolar de Attack Speed esse boneco. E vamos ver o que a gente consegue aprontar, né, mano? Quanto mais Attack Speed, melhor, velho. Vocês já tão vendo que a gente tá contra um R-Rickão, que é um boneco bem do chatinho, pra falar a verdade, né? O R-Rickão é bem poderoso. Ele tá de Ignite esse camarada. Pelo menos não tá de barreira, né? Eu acho que o R-Rick de barreira é bem chato. Mas ele, por estar de Ignite, vai ter um potencial aí ofensivo um pouco maior, mano. Tá, batemos legal nele. Gastar o Qzinho pra curar, porque vai que ele dá um Flash K-Ignite, né? Ah, eu me lascava na minha vida mesmo. Mas já deu pra bater legal nele. Gastou o Qzinho. Ah, velho. O Hit da Torre veio atrás de mim ainda, hein? Se a Torre não bate, tinha ficado ótimo pra gente. Mas como bateu, ficou pior, né? Vou largar uma Ward aqui já. A gente tá contra um Echo Jungle, cara. E Echo Jungle geralmente perde um pouco de vida no começo, né? Mas como a gente também tá com pouquíssima vida, tem que tomar cuidado. O R-Rick pegou nível 3, agora lascou pra nós, tá? Ele já conseguiu recuperar muita da vida que ele tinha perdido, por conta de ser um boneco que tem bastante sustento também. E como ele tem um nível a mais em Ignite, eu vou evitar trocas por enquanto, né? Tá um pouco mais de boa aqui, depois a gente tenta alguma gracinha, mano. Meu primeiro item vai ser provavelmente uma Espada do Rei. O Echo já apareceu ali. Hum... Ficou ruim pra você, hein, Warwick? Perdeu o Flash. Mas infelizmente... Nossa, se ele tivesse gastado Ignite, teria sido perfeito, né? Ah, a vida do cara, mano. A vida do cara, velho. Parece que ele morreu pros Minions. Ai, meu Deus. Ele tentou dar o Qzinho no Minion, mas o meu E bateu antes, né? Então ele só morreu. Mas deu pra ver a animação do Warwick no morder assim. Cês viram, rapaziada? Ai, meu Deus do céu, velho. Ai, eu me divirto jogando LOL, viu? Flash, cara. Gastou o Flash. Se o Amumu quiser vir aqui, velho, talvez dá pra matar, né? Tá sem Flash o garoto aqui, Amumu. Quer tentar? Ainda tem o meu Ghost pra correr atrás dele. Ele ainda tem o Ignite também, né? Mas eu já consegui me curar legal. O problema é que agora ele foi guardar ali, então dar um gank vai ser meio complicado agora. Só vou dar umas meadinhas mesmo e vou ficar um pouco mais de buenas. Ai, eu queria aquela tapa ali, mano. Aquela tapa ali eu queria. e peguei, né? O Earth. Fica paradão aí, amigo. Deitar o Ezinho dele. Deita o Ezinho dele. Deita o Ezinho dele. Deita o Ezinho dele. Legal. Ele ainda tem o Ignite, né? Tem que saber disso. Deitei pra Amumu que errou, mas tá só. Eu vou dar Slow. Vou pegar nível 5 aqui pra recuperar um pouco de vida. A Amumu errou de novo. Cara, a Amumu errou tudo que podia, né, velho? Ficou morrer pro Ignite, cara. Não morri pro Ignite. Ai, a Amumulinha, cara. Você pode errar dois Q, cara. Meu Deus do céu, velho. Ô, meu pai amado, mano. Cara, eu errou os dois Q, cara. Conseguiu errar os dois Q e ficou trocando auto-ataque com a Rick, velho. Duas kills pro Rick, mano. Nada bom pra gente, cara. Horrível pra gente, mano. Além, ele tava mais do que tranquilinha, velho. Pô, gankzinho fácil desse, mano. O cara já tava sem skill, pouca vida, sem flash. E o Cabeçudinho errou tudo, cara. Pela madrugada. Bom, vamos voltar pro nosso top, rapaziada. Ele gastou Ignite agora, pelo menos. E o primeiro item que eu vou fazer vai ser o Me Sparar do Rei, cara. Precisava de tentar matar ele antes dele voltar pra base, mas ele tendo nível 6 e é Red e não vai dar, não, viu? Não vai dar, não. Assim, vou tentar ficar trocando um pouquinho aqui com ele de leve, né? Esse boneco cura, tá? Quarta-cura aqui ia ser excelente, velho. Preciso de ver se tem um Quarta-cura aqui da Attack Speed. Faz tanto tempo que eu não faço Quarta-cura que eu nem lembro se tem Quarta-cura que faz Attack Speed ou não. Nossa, preciso muito do meu nível 6, velho. Tá no risco dele só o Time matar aqui, velho. Nível 6 rápido, beleza. Agora tá suave. Agora que eu peguei nível 6 você vai começar a ecoar, né? Quar o Ikão. Deve tá aqui, ó. Mirando o ulti em mim. Não. Bom, voltou pra cá. Ele se curou muito. Ele pegou plantinha, velho. Pegou plantinha. O Ekão tá ali no mid. Tentar beitar o izinho dele. Beitamos legal. Tá ótimo. Se ele gastar ulti aqui também seria... Não ultou, morreu. Não ultou, foi de berço, né, mano? Pior que eu não vi pra onde o Ekão saiu. Eu tentei ficar forçando troca com ele pra ele não poder voltar à base. Porque mesmo que eu tenha morrido e ele pegou o Double Kill, ele não tinha voltado pra base. Então, ele tava com bastante ouro e não gastou, né? Olha os itenzinhos dele aqui. E como eu já tinha ido pra base, me aproveitei, né, rapaziada? Me aproveitei, conseguimos pegar a Kill. Duas barricadinhas. E agora é só correr bastante, velho. Correr bastante pra gente voltar à base e começar a nossa espadinha do rei, velho. Será que ele cancela meu recado? Acho que não. Olha o Yasuo surfando. Surfa pra um lado, surfa pro outro. E é isso aí, né? Vou comprar um Cetro pra eu também ter um pouquinho de sustenha a mais, né, cara? Nossa, pior é que nenhum Quarta Cura faz com Attack Speed, ó. Eu separei só os itens que dá Attack Speed aqui. Hum, hum, hum. Que situação triste. Eu acho que o segundo item, então, talvez eu vou fazer um Matacrakens, velho. Tentar causar um pouco mais de dano, né? Com o Bays para do rei com o Matacrakens. Pra ver se a gente consegue acabar com esse Lobo Mau, velho. Ele fez Cetro Vampírico. Também vai pra espada do rei, hein? E botinha de Armor. Safado. E esse Red tá passando de uma mão pra outra, né? A Momo trouxe pra cá. Nós pegou. Passou pra ele. Tentado de Braut dele. Não deu. Nossa, velho. O rosto duro de Rue, viu? O bicho cura legal, mano. Mas no fim das contas, deu nóis, velho. O Redzinho fez a diferença, mano. O jogo dos caras é o Eco, né? Tem que tomar cuidado. E, rapaziada, tá gostando? Tá se divertindo, velho? A gente vai lançar um Trindamere, mano. Uma máquina de dar auto-ataque, velho. Então, deixa seu gostei. Se inscreve no canal. E comenta aqui outra build diferente pra gente trazer pro campeão, velho. Eu tô na vibe de testar coisas diferentes pro Trindamere. Trouxe o vídeo do Trindamere. Tô trazendo agora o vídeo do Trindamere com Attack Speed. Tô nessa vibe aqui de testar muitas coisas. Então, vai mandando aí que eu vou testando, cara. O Eka ameaçou vim pra cima de mim. Dei uns auto-ataques nele. Ele arregou, né? Mas como o Rik já tá próximo, eu simplesmente vou recuar, né? Valeu, Rikão. Vou embora aqui, com licença. Porque a gente tá bem próximo já de fazer a nossa espada do rei, né? Podia até continuar na lane. Ah, ele comprou o Corta-Cura. Nessa briga, quem arregou foi ele, hein, rapaziada? O cara arregou e comprou o Corta-Cura, velho. Eu não vou fazer Corta-Cura, não, velho. Queria, queria. Mas como a gente precisa dos itens de Attack Speed, eu só vou fazer o Corta-Cura se, mano, precisar muito, velho. E meio que precisa, né? Porque até o Twitch tá fazendo roubo de vida já, velho. Mas tá de boa, né? Vamos se virar. Como é que tá o jogo? No mid, o Kork tá com bastante vantagem em farm. No bot tá todo meio igual também, né? Só tá rolando muita briga no top mesmo, né? Acho que pode ter alguém no topside. Beita a Moezinho dele e já tá ótimo. Cadê? Cadê? Linkzinho aqui. A Mumu só startou reto. Sem muita fofoca. Vou tentar pegar pressão aqui pra ajudar ele lá. Tá ótimo já, né? Tô chegando a Mumu, tô chegando a Mumu. Consegui pegar a pressão que eu queria. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Aí, mais uma vez. Peguei! Aí, não peguei. Calma, calma. Salvamos a Mumu. Sai, sai o Ariki. Sai o Ariki. Sai o Ariki. Anda em círculos a Mumu. Ai, miserável, velho. O Fear pegou. Flecha, flecha, flecha. Ah, ele tinha ult. Queria que ele gastasse o flecha. Ih, peguei o Aralto! Caraca, se devo bem, hein, velho. Nossa, o Aralto ficou com a gente ainda, velho. Ah, que coisa maravilhosa, mano. Eu gastei um flecha pra tentar bater no olho do Aralto ali. Mas acabou que meu time pegou. Meu time fez, né? O Amumu fez. E eu garanti ali que tava no chão pegando pra nós, né? E já levamos aqui a torre, cara. O Cork mandou um Yasuo, quitou. Ih, rapaz. Colocou o Yasuo pra quitar, velho. Yasuo não aguentou. Cara, são 11 minutos de jogo. Nosso time tem 6 kills. Eu tenho 5, velho. Eu tô gigantes aqui, mano. Pena que o Yasuo deu uma tiltada, né? Nossa, olha a build do Twitch. Dois arco. Parada do Rei feita. Vamos lançar agora, rapaziada. Como eu disse, eu pensei em fazer até a dançarina. Mas eu vou fazer isso aqui mesmo, mano. Vou fazer o mata-crackens. Vou tentar combar os dois itens pra dar bastante dano, né? Ajudar aí a bater no Warwick, mano. E é gankzinho lá no bot, hein? O Echo tá por ali. Mas a gente tem o Ardicore que tá chegando com o pacote, velho. Essa play aqui vai ser interessante. Ó, lá vai ele. Lá vai ele. Olhou. Errou. Buou pro nada. Deu uma bugada no jogo. Errou o R. Acertou. Ou errou? Não sei, não vi. Nossa, o Jin acertou. Matou. Boa, rapaziada. Pegamos eles, hein? Acabamos com a vida deles, hein? E aí, Warwickão? Beleza? Dá um slow aqui no Warwickão? Tem esparado o Rei, Warwickão. Você vai querer trocar comigo mesmo, mano? Como é que ele tem? Uchi? Não sei. Nossa, ainda escutei o som da potezinha, hein? Mas não foi o suficiente. Cara, fiquei muito grande, velho. Warwick se lascou agora, velho. Fui enorme. Pô, que pena que o Yasu quitou, né? Ih, dera FF. Ah, que triste, rapaziada. Mas se você gostou, se você se divertiu, pô, deixa seu gostei, se inscreve no canal que isso vai estar me ajudando muito e comenta aqui outra build que eu estar trazendo pro canal, beleza? Um salve especial e meu muito obrigado pros membros desse canal que ajudam muito o meu trabalho. Um salve especial pros bandindins Elifas, Salles, Maxwell, Éder Christian, Alex Bonetti e Vitão. Pros monges Ferraz e Luiz Valenciano e pros mágicos Henrique Rojas e Ramon. E torne-se membro você também. Mais um vídeo do Biosito pra vocês. Valeu, falou e tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.